Olá alunos e alunas do Projeto Travessia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos concluir o nosso projeto pedagógico complementar com o tema bullying. Espero que vocês tenham feito a sua atividade anterior, da aula anterior, né? Lembra? A gente teve como desafio fazer um mural, fazer um cartaz sobre o bullying. Espero que vocês tenham feito. Hoje nós vamos falar, continuar falando um pouco mais sobre esse tema. E para dar início, vamos falar como identificar o alvo do bullying. Também vamos falar sobre a lei do bullying escolar. Os nossos objetivos, reconhecer os possíveis alvos do bullying, reconhecer a lei sobre o bullying escolar, minimizar casos de bullying no ambiente escolar. A nossa acolhida, eu trouxe uma frase de Charlie Chaplin, que fala assim, a persistência é o caminho do êxito. Nunca desista, persista sempre, você é capaz. Não esqueça do seu material escolar, da sua caneta, do seu caderno, da sua borracha e principalmente de fazer as notações dessa aula, tá? Anote os principais pontos que você achou interessante para que nas aulas presenciais possamos retorná-los. Vamos pensar um pouco junto comigo. De que forma podemos identificar e minimizar o bullying no ambiente escolar? Quais as consequências do bullying na vida das vítimas? Você conhece a lei sobre o bullying escolar? Essas questionamentos nós vamos estar respondendo no decorrer desta aula. Agora, as consequências do bullying. Vamos ler com bastante atenção. Leia junto comigo. As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis para a vítima. Se os traumas do bullying não forem tratados, a vítima pode guardar aquele sofrimento em seu subconsciente, que virá a se manifestar diversas vezes em sua vida adulta, dificultando as relações pessoais, a vida em sociedade, afetando sua carreira profissional e até levando ao desenvolvimento de vícios em drogas e álcool. É importante que estejamos atentos, tanto no nosso ambiente familiar, quanto no ambiente escolar. Você faz parte dessa equipe. Vamos junto combater o bullying. Agora vamos falar sobre os principais sintomas, tá? São eles. O isolamento social. A vítima pode se ver como alguém que pertence, que não pertence àquele grupo e principalmente queda no rendimento escolar. Muitas vezes quando a gente enxerga, vê alguém ou algum colega afastado da turma, afastado das brincadeiras, não quer brincar, se insola, presta atenção, chega perto, conversa. Vamos para mais um, tá? Queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Ô gente, é tão importante estarmos atentos a esses sintomas. Você conhece alguém? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Então, se você conhece, você pode chamar algum professor, algum agente de pátio que está lá na sua escola ou até mesmo conversar com seus pais e seus responsáveis. Agora, como identificar práticas do bullying na escola? A melhor forma de fazer isso é observar o comportamento tanto da vítima quanto dos agressores. Vamos ver quais são elas? Agressor, aquele que agride, não esquece. Atos de violência recorrente e repetitivos. Perfil agressivo, raivoso e provocador. O agressor é aquele que não gosta de ser contrariado. Os alvos são com frequência as mesmas pessoas. Manifestam preconceito diante de escolhas e comportamentos. Age de modo individual ou mesmo coletivo. Em geral, é admirado por um grupo específico de colegas e exerce papel de liderança sobre eles. Então, geralmente tem aquela pessoa que está sempre liderando um grupo e que é admirado, a palavra é essa, admirado por eles. Por ser aquela pessoa valentona, aquela pessoa que chega e que intimida. Importuna pessoas que considera frágeis ou vulneráveis, isto é, que não representam ameaça para o agressor. Ele não vai chegar perto de alguém que tem o mesmo perfil que ele. Vai sempre chegar perto de alguém que tem uma aparência indefesa. Agora vamos falar um pouco sobre a vítima. A vítima é aquela que é agredida. Apresenta mudanças súbitas de comportamento. Tem dificuldades de socializar em contextos diferentes dos que está acostumada. Volta da escola com machucados, roupas sujas ou rasgadas, materiais danificados, sem justificativa convincente. Você já observou isso? Já aconteceu com você? Ela ainda começa a ter fobia escolar e manifesta o desejo de trocar de escola. Começa a falar em casa que a escola não é legal, que os amigos não são legais, que está cansada, que não quer ir para a escola. Tudo isso são formas de evitar a ida à escola. Apresenta timidez excessiva, sintomas de ansiedade, medo e pânico. Apresenta demonstrações de repetir na irritação e tristeza. É uma pessoa que tem uma tristeza contínua. Ela ainda apresenta distúrbios alimentares ou de sono. É aquela pessoa que está sempre sem fome ou sempre sem sono, dorme muito tarde, não tem um sono legal. Expressa pensamentos autodestrutivos e suicidas. Gente, muita atenção para essa parte. Se você conhece, mais uma vez eu vou repetir. Se você conhece alguém que compartilhou com você ou que você mesmo escutou, chama alguém da escola, alguém que você confia, alguém que esteja próximo do seu professor, professor de educação física, ou mesmo o professor de pátio, aquela pessoa que está ali junto, sempre disposta a te ajudar, mas não fica calada, tá? Agora, muita atenção também. Tanto o agressor quanto a vítima precisam de apoio e acompanhamento psicológico. O agressor, para que seja possível compreender a origem de seus comportamentos e para que ela possa conhecer, reconhecer a gravidade de seus atos. Porque muitas vezes o agressor é aquela pessoa que também é agredida em casa. E na escola quer fazer o mesmo com os colegas, quer colocar para fora toda aquela sua dor. Então, é preciso que estejamos atentos tanto ao agressor quanto à vítima. A atenção para a vítima é para que ela possa resgatar e fortalecer sua autoestima. Já pensou aquela pessoa que sempre, sempre é motivo de chacota, é sempre zombado, é sempre empurrado? Como é que ela se sente? Não é legal. Então, essa vítima, ela precisa ter um acompanhamento psicológico. Ela precisa resgatar sua autoconfiança, sua autoestima. Agora, como solucionar o bullying? Vamos lá. A violência não é combatida com violência. Não podemos retribuir violência com violência. Jamais. Às vezes, punições aos agressores são necessárias. Quando estes extrapolam qualquer limite razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Como eu falei anteriormente, são jovens que em casa ou em algum momento, eles também sofrem uma agressão. E estão ali expondo isso para os colegas de uma forma negativa. Vamos lá. A melhor estratégia de combater o bullying é a conscientização. É o que nós estamos fazendo aqui. É falar, é comentar, é pesquisar. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem com o bullying. Pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. Então, mesmo que você não pratique o bullying, mas você fica ali olhando alguém ser empurrado ou sendo vítima de apelídeos e você começa a rir, começa a incentivar indiretamente, é uma forma de você também estar praticando isso. Então, não faça isso. Isso é uma forma da gente não, da gente prevenir, né? É uma estratégia de combate. Não dá audiência. Geralmente, eu digo isso. Não dá audiência para quem está fazendo a coisa errada. Agora, a lei sobre o bullying escolar. Você conhece? No dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidente Dilma Rousseff a lei 13.185, que institui o programa de combate à intimidação sistemática. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? É aquela intimidação sistemática, ela acontece continuamente, sempre, sempre, sempre. A lei composta por oito artigos torna a luta contra o bullying escolar uma política pública de educação e implementa leis de uma série de ações para que possam ser combatidas. E sem falar que estamos o quê? Asegurado por lei. Então, o objetivo da lei sobre o bullying escolar é, lê junto comigo, tá? Erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias, capacitação de profissionais da educação para lidarem com casos de bullying e o diálogo mais estreito entre a escola e a família. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos conversando, estamos debatendo, para que todos possam ter um entendimento do que é o bullying. Como ele é praticado e como nós podemos parar, evitar. A lei abrange todos os tipos de bullying. Lembra da aula passada? Nós falamos de quatro tipos de bullying. O bullying físico, o bullying verbal. Lembra do bullying físico? Aquele que a pessoa é agredida. Você é agredida e também pode ser verbalmente. Além da agressão, você tem palavras que lhe deixam com autoestima lá embaixo. Também há o psicológico, que é aquele que fala, que conta mentiras sobre você. E também o ciberbullying, que é através das redes sociais, dos e-mails, como eu falei na aula passada. Muitas vezes a gente está lá na aula, no Meet, e aí alguém vai e faz um print da tela. E aí começa a fazer desenho com a nossa foto. Como você vai se sentir, não é? Isso é uma forma de bullying. É o bullying, ciberbullying. Agora eu tenho mais um desafio para você. Espero que vocês cumpram esse, tá? Elabore junto com sua turma um mural informativo sobre a lei do bullying escolar. Faz um mural bem lindo lá na sua escola. Divulga, fotografa, compartilha com seus grupos. Conversa em casa também. Até a próxima aula! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto